Eu acho que em termos de proteção, a gradação é maior se abrirmos o leque, se admitirmos que não há necessidade de a notícia crime ser dada mediante uma representação sem formalidades maiores pela mulher. Aí ela terá uma proteção maior. Por quê? Porque as estatísticas demonstram que em 90% dos casos em que ocorre essa representação, há um recuo. Foi quando eu disse, recuo mediante uma livre manifestação de vontade, aos 65 anos eu não acredito mais em papai moral. Presidente, eu não acredito mais em que eu disse, recuo mediante uma livre manifestação que eu disse, recuo mediante uma livre manifestação. Quanto mais bem atenda a profissional e a legenda estatística, eu não acredito mais em que eu disse, recuo mediante uma livre manifestação. que eu disse, recuo mediante uma livre manifestação, recuo mediante uma livre manifestação, recuo mediante uma livre manifestação. o Instituto da lesão corporal leve ocuposa, que introduziu no cenário normativo a necessidade da representação. Porque antes, quanto aos cidadãos em geral, não havia essa necessidade. Embaga-se, coaduna-se, harmoniza-se com o tratamento exigido pelo parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, quanto à necessidade de um Estado implementar a proteção para corrigir a violência doméstica, ter-se como necessária representação. Que representação que na maioria dos casos não ocorre, eu admito que não ocorre. A agressão se dá entre quatro paredes e fica por isso mesmo. E agressão que sempre vai numa agravação maior, considerada subsequente. Agora, ter-se como possível o recuo, ela é retratar-se e retratar-se não para se alcançar, porque quase sempre não se alcança a manutenção da família. Eu creio que nós precisamos aposentar valores. E nós precisamos aposentar valores. E nós precisamos aposentar valores. E nós precisamos aposentar a ação. Não tem, eventualmente, a necessidade da representação interpretando como irretratada. Presidente, permita-me mais um aspecto. Quando nós afastamos a necessidade da representação, nós não colocamos em situação de inferioridade a própria mulher. Nós não geramos um antagonismo considerado a reação mulher, marido ou mulher, companheira ou companheiro. Aí sim, nós a protegemos. A protegemos porque não deixamos parar no ar que, a rigor, a rigor, levará a uma agressão, agressão moral ou mesmo a uma agressão física em termos de intimidação pelo próprio agente, pelo próprio companheiro e marido. Suposando valores, eu penso que o valor maior a ser resguardado é o valor que direciona a proteção da mulher. E o Estado não a protege. Quando exige que ela abate uma postura de antagonismo, uma relação até não que já se mostrou a agressão representando contra ele. Eu penso que o valor maior a ser resguardado é o valor que direciona a proteção. que significa que a ação será pública e incondicionada. O valor maior a ser resguardado é que isso possa, na prática, inviabilizar, na prática, essa atitude de iniciativa que a mulher tem. Ela estará dentro de um bilhão, ela estará dentro de um bilhão. Eu posso fazer a notícia de um bilhão. Mas eu sei que foi assim, portanto, em nove de outubro. Em nove de outubro. Verdadeiramente, 99 indivíduos das mulheres brasileiras e lá eles procuram, aquelas que tiveram acesso à informação, à educação informal, não sabem se essa ação é incondicionada, penal é incondicionada, nem sabem. Elas devem chegar lá e dar notícia. Quando se retratam, normalmente se retratam. Por quê? Um homem voltou pra casa e colocou pra ela que ia sair de alguma forma, ameaçou. É isso que acontece. O mais, se a centenada é incondicionada, se a centenada vai acontecer, 99% do povo brasileiro não sabe o que é isso. E aí? E aí? E aí? Por quê? Não. 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 todos os casos, essa é a questão da situação. Mas o que que ocorre? Como salientou a ministra Carlinhos, quer dizer, a vida cotidiana é que as mulheres, sofrem essa violência, têm emoção e não sabem qual a situação da situação. Eu não sei nada, mas eu acho que eu sou o espaço. Então, na verdade, esse efeito que impede de uma eventual reclotação, ele é mais intimidatório do que a possibilidade de reclotação. Quer dizer, olhem sabendo que nem que ela queira, ela vai poder dispor, isso não precisa nem estar dito por quê? Se ação apelida pública, há um princípio da indiscutibilidade na sociedade. Ação penal, ação penal, ação penal, ação penal, ação penal, não surgiu ação penal como a iniciativa da vítima. A primeira conta, a instituição que não é potencialmente, mas agora, a sua excelência me permite, pela prática ou pela experiência judicante, em bilhete pavela, a sua excelência me permite, pela prática da experiência judicante e diversas hipóteses, no curso da ação penal, evidentemente, conviviu a culpa, a manifestação da mulher em favor do seu consórcio, da influência na avaliação do caso concreto pelo juiz. Eu vou contar um caso que houve aqui no Tribunal do Júri, que eu, na época, era presidido por uma pessoa com a qual eu guardo uma relação muito íntima, há 39 anos, né, houve uma tentativa de homicídio. O companheiro, claro, que eram pessoas de escolaridade menor. O companheiro, com facão, simplesmente cortou a mão da companheira. No júri, ela pedia misericórdia para o companheiro. E não é muito bom. Não, não coloca ele na cadeia. O júri é do seu verbo, Adelão? Eu espero que tenha com medo. Tá vendo? Agora já não vou... Tá vendo que a regra do Brasilense não foi que dá, né? Aliás, a minha, a minha, a minha, devendo de lesão gravíssima, né, mas enfim. Não, 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 não. Eu estou se sentindo na questão. Eu estou sempre dizendo que o meu senhor João Badeira, não é privado, não é o companheiro, na verdade. Eu me deixo, pergunto, tem uma preocupação que eu até não... E nos possibilita essa discussão. Eu, em um livro interessante, na publicação de ásperas, diversidades, deslocamentos, publicação recente, em 2010, a Rosane Teixeira, de Siqueira e a Oliveira, citando Márcia Maceiro, diz uma coisa muito interessante sobre as dificuldades das queixas, das denúncias, das reclamações que as mulheres fazem por espancamento nas próprias delegacias. Ela disse o seguinte, aspas, ao analisar as dificuldades por que passam as delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher, Lima, 2007, analisa, aspas, na verdade, elas refletem as dificuldades da aceitação por parte da polícia a aceitação por parte da polícia e mesmo da população da ideia defendida pelas feministas desde a década de 60, de que a violência doméstica é crime. Ou seja, a população, nem a população, aceita por facilidade, nem a polícia, essa ideia força, o machismo, de que a violência doméstica é crime. E constitui um problema político. A aceitação plena desse princípio exige uma verdadeira quebra de paradigmas em uma cultura que tem o patriarcalismo como modelo de família. Os preconceitos ainda hoje existentes com relação à mulher afetam as relações e representações de gênero, perpetuando, apesar das inegáveis mudanças, traços de uma cultura construída dentro de parâmetros morais judaico-cristãos que continuam, muitas vezes, isso que é importantíssimo, responsabilizando a mulher pela violência doméstica, responsabilizando a mulher pela violência doméstica, a violência doméstica, a violência doméstica, a violência doméstica, a violência doméstica, também culturalmente denso. Enquanto os homens são as maiores vítimas da violência nos espaços públicos, nas ruas, portanto, os homens matam e morrem mais do que as mulheres, nos jogradores. A grande maioria das mulheres agredidas sofre violência dentro de sua própria casa. Ou seja, os homens, além da covardia, da agressão, da brutalidade contra a mulher, do ponto de vista da desproporção física, eles ainda põem as mulheres indefesas, porque entre quatro paredes é a invisibilidade social. Então, a cultura machista nossa nos leva a interpretar essa lei no sentido de dar como inaplicável para a cara. Eu afirmo, pela experiência de vida e pela estatística, que exigir da mulher a representação não é protegi-la, é deixá-la vulnerável. A não ser que se caia no mito de dizer, a não ser que se caia no mito de dizer que o defeito está na própria proteção. Mas nós não podemos chegar a esse ponto. Eu queria saber de traduzir uma preocupação, na linha do que falou o ministro, eu lembrava também um pouco o ministro Celso, a propósito até de uma preocupação que foi diria por Marx, quanto a essa delicada questão que envolve a relação familiar, a eventual recomposição, o processo que já prossegue. E aí eu tenho pelo menos uma dificuldade, acho que temos que explicitar de forma muito clara, que é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, neste caso, de processo penal. Quer dizer, qual é o parâmetro de controle? Claro, o parâmetro de controle é genérico, de indignidade da pessoa humana, mas isso carece de alguma concretização. Vimos a fundamentação trazida na rio, muito bem elaborada pelo município, do curador geral. Aí o processo funcional, se a gente for examinar, em relação às funções do Ministério Público, e usadas funções institucionais, promover relativamente ação penal pública na forma da lei. Portanto, há um espaço de avaliação por parte do regime do não é tendo em vista aí esse eventual entre choque de valores. E aqui a gente realmente está diante desse tema que é ação difícil, ação difícil para nós aqui, extremamente difícil também no âmbito do direito comparado, que é esse contorno, vamos chamar assim, genérico, das normas legais de caráter, vamos chamar assim, penal. Essa é a dificuldade. comungo com a proposta, mas podemos nós, quer dizer, essa é uma política pública que se elege, isso é um debate que se faz presente em relação às normas, por exemplo, de caráter penal, deve-se ou não criminalizar o aborto, deve-se ou não criminalizar o uso de drogas, isso não, não no sentido de uma posição meramente ideal, mas em termos de... Avaliando também sobre esse ângulo, quer dizer, até que ponto nós, no Poder Judiciário, podemos valorar a política pública erigida pelo legislador quando a nossa função na essência não é essa. Com esses casos, com esses tiragens específicos, eu até trouxe uma passagem que nesses casos específicos a postura do Judiciário deve ser uma pessoa de autocontenção, outra coisa, por exemplo, o professor Cassius, o que? O legislador fez essas avaliações todas, ele avaliou todos os dados, disse... Não, não, mas é... Não, por isso é que eu acho que nesse caso, não, eu estou dizendo exatamente o contrário, eu estou dizendo que a lei, essa lei, ela foi... Mas, declaramos, aí custa o que nós... se me permite trazer a política normativa do Congresso Nacional de afastamento da 9.099. Explicitamente. Como foi criada a representação mídia de 9.099? Sim, mas o que eu tenho que é expresso? A despeito do afastamento da 9.099, há a previsão do condicionamento federal. não festejar quanto a outros crimes, mas não quanto a lesão corporal. O que eu digo é que a lesão corporal antes da 9.099 e antes de 1995, ela provocava mesmo nova ocuposa ação pública condicionada. Foi a 9.095 e o 88 previam que no caso de lesão corporal leve ocuposa exige-se a representação. Mas o Congresso no que regeu de forma especial a matéria, a proteção doméstica contra a mulher ele afastou peripelamente a 9.099. Se nós caminharmos no sentido de entendermos que a ação é pública condicionada, nós estaríamos também a contrariar o entendimento dos nossos representantes, dos deputados federais e dos senadores. Não, aí não. É, a atividade, a atividade, a atividade, e o estabelecimento da exigência de uma violação postulatória para efeito de legítima instalação de postura penal segundo a visão proposta precualizada pelo procurador de uma república feriria essa outra dimensão que se projeta o princípio da proporcionalidade. Eu me lutei a trazer em consideração dos justos nem ainda avancei do meu ponto de vista. Eu quero dizer duas coisas. Uma é que achei alguma coisa que o subacal vale a pena ao tribunal pensar. Porque, na verdade, eu fui um legislador que, levando em consideração a experiência anterior a esta lei, resolveu condicionar a ação penal. Isto é, eu fiz exemplo, vocês me entendem, o meu legislador que, quando estabeleceu no artigo 12, no artigo 16, o condicionamento da ação penal, ele examinou, o Supremo examinou, a realidade anterior a esta lei onde havia uma dificuldade na inibição de as mulheres levarem ao conhecimento da autoridade policial a, vamos dizer, as ofensas físicas de Supremo. Então, eu acho que já houve ali um uso do meu legislador. Agora, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos baseados numa alegação de que este modelo não estaria funcionando, retornando ao modelo antemano. Aí, a pergunta que fica, e é essa que eu deixo aos senhores, é, o aluno tem que acontecer que devemos dar para proteger a mulher? Manter a necessidade da representação e voltar a ser mariana a mulher da TVE porque não havia necessidade de representação e que assim por não era pública impondicionada. Muito falava-se e espero que nós tenhamos a decisão mais acertada para proteger as mulheres. Senhor presidente, só duas palavras, só duas palavras, o que é que nós temos na Lei Maria da Peia? Não se aplica a 9099. Salvo qual foi o diploma, qual foi o diploma que colou a necessidade da representação para ter essa perseguição criminal no caso de lesão corporal leve ou lesão culposa a 9099? O preceito do 41 é linear, mas a meu ver há mais. Qual é a diferença entre dessa notícia do crime e a representação? Qual é a diferença? Mesmo porque se toma já numa flexibilidade maior quanto a forma a notícia crime dada pela mulher como representação é que se ela não representar e houver a notícia crime, por exemplo, por um vizinho que cansou de presenciar e de ouvir as consequências e as palavras decorrentes das surras domésticas apontadas pela ministra Helena Calmor se ele der a notícia crime se terá perseguição deixando-se a mulher protegida porque o marido não vai poder atribuir a ela a existência da ação e o marido não vai poder não vai poder se terá um elemento de introdúrcia e um elemento de impessoalidade o ação vai se produzir pelo Ministério Público a alegação de que tem a partida dela desaparece quer dizer antes quanto a todos a senhora pública incondicionada houve necessidade de se reger de forma especial a situação concreta da violência contra a mulher e mesmo a lei a lei especial afastando a representação porque a representação nesse caso desse crime de mansão corporal leve de corda 9.099 do artigo 88 mesmo a lei afastando nós agora vamos restabelecer vamos alterar apontar que o artigo 41 é conflitante com a carta da república para a representação nós manteríamos de 41 eu até falou que um pouco mais hoje além da 9.099 não se aplicaria é no diploma que prevê a representação o artigo 12 dispõe dentre as providências que a autoridade deve ouvir a ofendida lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a plano então essa lei também reflete essa representação sim apresentada não essa lei não é sim apresentada e é um abcinalmente a efetivação do direito fundamental do direito do direito do direito do direito que não vai apresentar exatamente o que significa que não vai apresentar o que você está com a lei de um veículo relógio acho que pelo fim de esclarecer o que eu já falo do ministro a filha que eu acho por causa da minha feira mas o excedente ajudando procedência em parte o cabelo tem votação conforme ao artigo 12 ou 11 de exército eu acho eu acho que é total a procedência é total porque o que pede o ministério todo é a interpretação conforme a carta para assentar que a perseguição penal independe da representação da vítima se nós se nós se nós se nós se nós concluirmos que se impõe a representação como a lei Maria da Pena versa o crime de lesão corporal leve não versa muito menos em relação a esse crime a essa agressão a necessidade de representação nós vamos ter que dar a interpretação conforme o 41 para colar a exceção não tem um resultado assim mas enfim a residencia do senhor conduziu o crime total e a pandemia não estamos todos esclarecidos com o seu pensamento o senhor rosa você está com a palavra por vós senhor presidente especificamente com relação a esse aspecto que está sendo focado eu eu endosso a a preocupação no encaminhamento do eminente relator a quem mais uma vez faço questão de registrar a a beleza do voto proferido porque como todos nós sabemos o direito de fato e a sua beleza não só pelo colegiado mas também por comportar uma multiplicidade de olhares e o superior tribunal de justiça ele já já uniformizou hoje ainda comentava com o ministro Celso já uniformizou a sua jurisprudência aprestando apreciando questão segundo o rito dos recursos repetitivos a apreciação do RESP União 97.042 Distrito Federal em 24 de fevereiro de 2010 no sentido de que o artigo 41 da lei Bahia da Penha lei 11.340 apenas exclui a aplicação do procedimento sumaríssimo e das medidas despenalizadoras da lei 9099 não importando em alteração da espécie de ação penal cabível para os crimes definidos no respectivo artigo 88 então por essa razão me parece de todo oportuno e pertinente de fato que se empreste essa interpretação conforme preconizada pelo eminente relator a quem eu acompanho em todos os fundamentos expendidos mas destacando ainda em especial até pedindo escusas sei que o tempo voa e há vários votos a serem proferidos mas eu eu queria só fazer esse registro de que disse que a lei Maria da Penha é marco histórico e é não tenho a menor dúvida disse que tem uma dimensão simbólica para a mulher brasileira e tem reafirmo disse que tem uma afeição emblemática e mais uma vez repito e daí a importância desse julgamento e de tudo que aqui está sendo dito com toda a preocupação seu presidente vossa excelência no sentido de uma tutela maior e ansiando eu por um dia quem sabe nós podermos não nos preocupar tanto em fazer um debate sobre a lei Maria da Penha não que eu queira que um dia sejamos aqui examinar a lei João da Penha longe disso mas que tenhamos realmente na sociedade brasileira a igualdade material entre os gêmeos aí quem sabe essa desigualdade toda que se reflete inclusive na literatura nisso Carlos Aires vossa excelência tanto lembra eu estava pensando na Luisa do Primo Brasil de Esther de Queiroz que quando transgrediu teve como como resultado a morte o Esther de Queiroz na verdade reservou-lhe a morte diante do seu crime de transgressão então de fato é uma sociedade como também foi enfatizado hoje pelo doutor o fim o ministro também Carlos Aires registrou uma sociedade machista e paternalista onde de fato as ações afirmativas em prol da mulher se fazem necessárias eu agregaria especificamente as considerações e todos os fundamentos já trazidos com o brilho que ele é peculiar pelo eminente ministro Marco Aurélio que enfatizou a importância do princípio da primazia da realidade para o direito do trabalho origem de sua excelência minha como ele me lembrou que na verdade de todo esse estudo que eu fiz com relação ao tema e todos esses fundamentos que já foram também explanados eu reafirmaria em primeiro momento que a meu juízo a exegência do artigo 41 da lei 11.340 que se mostra compatível com a ordem constitucional com toda a aficiologia da nossa carta republicana que confere máxima eficácia ao artigo 226 parágrafo 8 que é assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram do modo do Estado a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito das respectivas relações reafirmo que o Estado somente se desincumbe satisfatoriamente do seu dever de agir positivamente na criação de mecanismos para coibir a violência no seio familiar quando quais mecanismos são adequados e eficazes à concretização do seu fim refiro pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro de 2011 do Instituto Avô Ipsos e divulgada em janeiro de 2012 agora na revista de Direitos Humanos publicação da ANB que dá conta da existência de importantes fatores que se erigem como obstáculos a que as vítimas deste tipo de violência denunciam seus agressores tais como a dependência emocional e financeira seja real ou imaginária e o medo da morte e seria a meu juízo ilusório crer que esses mesmos fatores que no momento de denunciar a agressão comprimem a autonomia da vontade da mulher desaparecerão no momento de representar contra o agressor esses dados ilustram bem um contexto no qual exigir da mulher agredida que a fim de se dar início ação penal represente contra aquele que sobre ela exerce-se forte articulação moral e domínio psicológico colocando-a em situação de vulnerabilidade física e emocional atenta sem dúvida a meu juízo quanto a própria dignidade da pessoa humana valor fundante da nossa república por outro lado a concepção segundo a qual indevida por se tratar de interferência em questão privada a tutela estatal nos casos de violência contra a mulher se mostra incompatível com a obrigação constitucional do Estado de assegurar positivamente a mulher vítima de violência a pena fruição de seus direitos e a esse respeito menciono que a interativa jurisprudência dos mecanismos regionais de proteção internacional dos direitos humanos tanto no sistema europeu quanto no sistema interamericano no que admitem a intervenção na vida privada ou familiar dos indivíduos desde que necessário para proteger a saúde e outros direitos idealmente importantes ou para prevenir a consumação de atos criminosos eu aqui cito alguns desses casos digo mais que entendo que a eficácia dos mecanismos destinados a assegurar a mulher suficiente proteção contra a violência doméstica resultaria fortemente prejudicada se condicionada a persecução penal a representação da ofendida diante das condições especiais em que estão perpetrados os atos de violência doméstica tal condicionamento a meu juízo implicaria privar a vítima de proteção satisfatória à sua saúde e segurança ao desconsiderar o propósito da legislação e exame escorado em compromissos assumidos no texto da constituição republicana e em tratados intervencionais de afirmar bem delineado no julgamento do caso Opus versus Turquia perante a Corte Europeia de Direitos Humanos em 2009 que resultou na condenação do Estado demandado à Turquia por falhar e fornecer na legislação doméstica mecanismos suficientes de proteção em face da violência praticada contra a mulher no ambiente familiar nesse caso norteou a decisão o fato de que o Estado não poderia prosseguir com a ação penal contra o agressor na hipótese de retratação da vítima quando se tratasse mal comparando de lesão corporal considerada nos modos daquela jurisdição penal menos grave o arcabouço legislativo em pão e vigor foi censurado por esse motivo pela Corte Europeia de Direitos Humanos por estar e aqui transcrevo aquém dos requisitos imilentes às obrigações positivas do Estado de estabelecer e aplicar efetivamente um sistema que pula todas as formas de violência doméstica e forneça salvaguardas suficientes para as vítimas assentando ainda a Corte Europeia que as autoridades responsáveis pela percepção deveriam ter sido capazes de prosseguir com o processo como questão de interesse público independentemente da retirada da reclamação isso ainda outras considerações mas como disse em benefício do tempo poupo vossas excelências da leitura e dizendo da minha conficção que a insuficiência na prestação estatal protetiva configura em si mesmo na fronta a garantia inscrita no texto constitucional acompanho o voto do eminente relator quando julga procedente a ação dando interpretação conforme o artigo 41 da lei 10.340 de 2006 para fixar o sentido de que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista não se aplica a lei 9.099 de 26 de setembro de 95 especificamente seu artigo 88 e consequentemente fixar que o crime de lesões corporais leves quando praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher processa-se mediante ação penal pública e incondicionada e ainda que a representação a que se referem os artigos e aqui lembra a observação que fez o eminente ministro Fux que a representação a que se referem os artigos 12 inciso 1 e 16 da lei Maria da Penha diz respeito a crimes em que este requisito encontra previsão em ato normativo outro que não a lei 9.099 de 95 é como voto presidente senhor presidente parabenizando a ministra Rosa veio pela oportunidade de seu voto eu também gostaria em primeiro lugar de me solidarizar com a manifestação da ministra Carlinhos na oportunidade em que o ministro agora ele votava a questão da personalidade da lei a luz do princípio da igualdade eu afirmei realmente que nós poderíamos considerar iguais mulheres que sofrem violência da América e mulheres que não sofrem violência da América quando então evidentemente o ministro afirmou que todas as mulheres sofrem a mesma violência da América e eu que uma só tenho sofrido e sem nenhuma discriminação e voltar para o princípio da igualdade eu gostaria de me solidarizar e dizer que nós homens de bem também nos sentimos atingidos quando uma mulher sofre violência da América o presidente me debruçando essa manhã sobre o tema eu verifiquei que realmente maior possibilidade de solucionar essa questão sem perpassar o princípio da dignidade da pessoa não é tão bem explorado no voto do ministro Marca Aurélio e é muito bom que se deixe enfatizado e eu pude colher através de vários encertos que na visão que a gente ama as coisas tem preço e as pessoas tem dignidade o que significa dizer que o homem como outro ser humano não pode dispor da mais propriedade não pode ter absolutamente nada de bem material mas sempre terá um patrimônio imaterial que é a sua dignidade porque vivemos a era em que há sobrepugência do ser sobre o ter senhor presidente a matéria já foi debatida sob o ângulo da tutela da dignidade da pessoa humana que é um dos pilares da república federativa do Brasil o estado democrático direito ou realmente a erigir a necessidade da representação no meu modo de ver revela-se o destaque da efetivação desse direito fundamental porquanto a proteção resta incompleta e deficiente nesse de revelar subjacentemente uma violência simbólica e uma fronta a essa cláusula petra isso consta do Pato José da Costa Rica consta de todos os documentos tradicionais que realmente essa violência se encarta na violação aos direitos fundamentais e especificamente à dignidade da pessoa humana isso vem assentado na exposição de motivos que eu vou trazer a colação quando der juntada do voto e verifico que sob o ângulo do princípio da razoabilidade não se revela mesmo razoável essa representação exigível da mulher que demonstra ser uma estratégia inibidora como destacou o ministro Macaulano pelo aspecto biopsicológico a mulher já está digamos assim abalada no seu emocional diante da agressão da violência física moral sexual enfim de sorte que essa repressão à violência doméstica deve se fazer ex-ofício e há aqui uma série de estudos e textos de autores que revelam exatamente essa ponderação a que levou a efeito o ministro Macaulano o ministro Macaulano fez uma ponderação o que inibe mais essa violência doméstica o ofensor saber que é indisponível a propositura daquela ação ou ele saber que a mulher pode coagir não é pois é não impeça que ela não lê a violência do crime como qualquer do povo poderá levar e a próxima judiciária revela que às vezes no custo a ser penal ela vai a juízo e produz uma declaração de risco protegida não tendo que tomar a iniciativa contra o companheiro do marido do que tendo que sem dúvida é o comungo dessa valoração que você excelente entendeu entendo até mais entendo que não se fazer essa valoração imposto a necessidade de alimentação mas vamos incidir na violação da proteção deficiente do Estado a que se referiu o ministro Jumar Mendes e que aqui eu faço exatamente uma uma digressão sobre esse tema que todos os senhores já conhecem e até um paralelismo nisso eu vejo o seguinte quando o artigo 37 da Constituição Federal exige uma demonstração eficiente isso também de alguma forma atinge o poder judiciário porque o poder judiciário se encontra a administração da justiça como é que nós vamos garantir um acesso a uma ordem jurídica justa se nós vamos criar um obstáculo para que a mulher ofereça a sua notícia ou tenha tutela dos seus gerentes e pedidos pelo poder judiciário e por outro lado não se pode imaginar o respeito a cláusula da duração razoável dos processos o poder judiciário não for efetivamente um poder eficiente por essas razões o presidente trago aqui uma série de argumentos evidentemente que hoje a teoria argumentativa é muito importante para surpesar uma questão dessa como a vossa excelência mesmo trouxe a baila uma questão que pode gerar perplexidade se não vai ficar pior o panorama ou melhor mas de qualquer maneira amanhã os jornais já estão noticiando aos ofensores que se eles perpetrarem qualquer violência o problema será único e exclusivamente deles porque a ofendida não poderá retratar-se daquela sintonia que não pertence mais a ela se não representando contra o agressor de sorte senhor presidente que eu vou fazer a juntada do voto por escanto mas acompanho interiormente o voto do ministro Marco Aurélio com as observações diminutas que eu lancei de gestão